Graça e paz meus irmãos. Meus irmãos, no próximo dia 30 agora de setembro, vai iniciar o ano novo judaico, o ano 5780 no calendário judaico. Isso é muito importante, a igreja de Jesus, ela precisa saber dessas coisas, nós temos que estar de olho em Israel. 5.780 é o ano que vai começar agora na próxima festa de trombetas, parece que é dia 30 agora de setembro. Irmãos, esse ano 5.780 do calendário judaico, ele vai até o ano que vem, na próxima festa de trombetas do ano que vem. Então, quando passa do ano 5.780 para o ano 5.781, que é a festa de trombetas do ano que vem. Então, esse ano 5.780, que inicia agora, ele é o ano que corresponde ao ano 2020. O que nós sabemos que o nosso calendário gregoriano, o ano começa em 1º de janeiro, mas no calendário judaico, calendário civil de Israel, o ano começa agora no outono. Então, nas festas de outono agora, começa agora na festa de trombetas, aí começa o ano novo judaico, 5.780, que corresponde ao ano 2020. Então, a igreja de Jesus, ela está por um fio a ser arrebatada, então nós temos que estar de olho nessas coisas, porque 5.780, 5.780, é uma coisa interessante. Deus, ele não é Deus de concidência, Deus não é Deus de confusão. Então, aí tem uma matemática aí, 5.780, que é o ano que corresponde ao ano 2020, começa então na próxima festa de trombetas. Nós, pelo calendário gregoriano, nós temos que esperar até 1º de janeiro para começar o ano 2020, mas pelo calendário judaico, ano 2020, começa agora, na próxima festa de trombetas. Então, preste atenção, 5.780, então você isola esse zero aí, não tem soma nesse zero. Então, Deus não é Deus de confusão, então você vai ter, quando você pega 5.780 e você tira o zero, vai ficar 578. Veja bem, 578. Então, 5 mais 7, 5 mais 7, vai dar quanto? 5 mais 7, é exatamente 12, 12, 8, é 20. Então, é o ano 20, ano 2020, começa agora, começa agora, na próxima festa de trombetas. Então, nós temos que estar antenados, temos que estar ligados, porque a trombeta vai tocar, meus irmãos. Está por um fio aconteceu o arrebatamento da igreja. Então, eu queria trazer essas informações para vocês, são informações preciosas, informações valiosas, que devem ser compartilhadas pelo povo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.